Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Art, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. Salve jovens, aqui quem fala é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. Sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do nosso querido podcast de quadrinhos e história. Dessa vez aqui a gente vai abordar um clássico dos quadrinhos, querendo ou não, que é o nosso querido Monstro do Pântano. Olha só, demorei muito tempo para ler o Monstro do Pântano. Primeiro que eu não sou muito chegado em histórias de terror, histórias de horror. Sou bem cagão, tenho medo, não assisto filmes de terror com muita frequência. Então, eu dei prioridade a outras leituras na minha vida, mas sempre ouvi que era um clássico e todos deveriam ler e tudo mais. E o Alamor sempre teve muito crédito no que se refere a produção de quadrinhos. Então eu falei, pô, aproveitei que a Panini estava republicando o Monstro do Pântano. E acabei comprando aí o meu voluminho, né? Comprei, já tenho o volume 1 e 2, já li os dois. E estou esperando aí a oportunidade para adquirir o 3 e vai indo até o 6, né? Completar essa coleção. Antes aí de adentrar na história, eu quero dar uma bronca na Panini por esse material ridículo, horrível, horripilante, uma porcaria, que foi utilizado para fazer, para republicar o Monstro do Pântano. O papel é um papel chamado LWC, eu nunca tinha visto, mas é um papel fino, horroroso, assim, que 5 minutos depois eu tirar do saquinho plástico na rua, não foi nem em casa, não foi nem no ambiente fechado, foi na rua e já ficou ondulado por conta da umidade. 5 minutos depois, assim, foi exatamente isso, não estou nem exagerando, né? E a capa também fica toda ondulada um pouco, minha capa estava meio machucada por conta do transporte para a banca de revistas, né? Essa edição só sai em banca de revistas, até onde eu sei não tem para comprar por outras origens aí. Mas... E aí estava meio machucada, eu percebi só depois, assim, pô, em termos de material físico, assim, foi decepcionante ver uma obra dessa, com esse calibre aí, com essa importância histórica, tanto para a questão criativa das HQs, quanto para o próprio contexto histórico também, né? A década de 80 aí, um grande momento histórico para os quadrinhos. É muito triste ver um quadrinho foda desse, assim, com um acabamento tão ruim, né? Hellblazer também está sendo lançado nos mesmos moldes, e eu também vou comprar, porque eu também nunca li Hellblazer, eu quero começar a ler, então estou comprando o Arco Infernal aí, mas é também, né? Reclamo, reclamo no material, mas eu sou trouxa de ir lá comprar, né? Infelizmente. Mas, enfim, mesmo assim, mesmo com essa decepção toda, né? O quadrinho é excelente, assim, o quadrinho me fisgou de uma maneira monumental, assim, absurda. Lembrando, olha, que eu não sou fã de histórias em quadrinhos de terror, mas o quadrinho tem uma pegada psicológica e filosófica muito boa, assim, muito diferente de tudo que a gente já viu. Essa é a realidade, assim, o Monstro do Pântano, ele se destaca porque ele justamente é diferente de tudo, assim. Ele foi uma revolução na época em termos de roteiro, em termos de narrativa gráfica, acho que principalmente, mas também de abordagem, acho que, né? Acho que a gente pode colocar dessa maneira. Então, o Monstro do Pântano, ele teve essa inovação. Esse volume, ele pega, então, as edições 20 até 27 do Monstro do Pântano, da saga do Monstro do Pântano, né? E já os outros volumes vão pegando outras compilações, né? E aí ele pega, então, é interessante porque o prefácio é escrito pelo criador do Monstro do Pântano, né? Um dos criadores. E aí ele comenta que nessa edição, nesse compilado, tem a edição número 20, né? Que ainda a equipe artística não tinha entrado junto com o Alan Moore, né? Mas ainda assim é uma edição, uma história, né? Que não tá sempre nos compilados, né? Ela, às vezes, é meio relegada. E o interessante dela é que, justamente, ela é o abre-alas, assim, do Alan Moore pra poder, então, deixar o universo do Monstro do Pântano livre pra ele poder utilizar, né? Em aberto, assim, né? Então, é um passo pra reformulação do personagem. Acho que, então, ela foi uma boa escolha. Ela sabe escolher eu colocar, então, essa edição, justamente pelo que foi dito no prefácio, mas também, lendo a história, a gente percebe, né? Que é a história que o Monstro do Pântano, ele é alvejado. E aí, ele fica num estado de criogenia, né? E aí, dentro desse local que ele tá em estado de criogenia dessa corporação, as indústrias Sunderland, né? A corporação Sunderland. E aí, nesse processo, né? Um monstro do Pântano, ele descobre, então, que, na verdade, ele nunca foi o Alec Roland, né? Que é o que ele sempre achou ser, né? Que o Alec Roland é um pesquisador que sofreu um atentado à bomba, né? E aí, nisso, ele foi parar no Pântano e o corpo dele se reconstruiu. Ele se tornou, então, um elemental de terra. Nesse processo, então, de reestruturação corporal, né? Ele acreditava que era o Alec Roland, mas acreditou também que tinha perdido a humanidade virando aquela monstruosidade. Mas, na verdade, o que aconteceu, né? E aí que o Monstro do Pântano, ele descobre. O que aconteceu foi que as células vegetais do Pântano se reconstituíram e assimilaram a memória do Alec Roland. Então, o Monstro do Pântano sempre acreditou que fosse o Alec Roland, mas nunca foi, né? Ele assimilou a memória dentro das células do Alec Roland, né? E tomou a forma humanóide e tudo mais, né? Mas, obviamente, não conseguiria reconstruir a forma carnal, né? Então, foi... Ele virou, então, um monstro de planta. E isso é interessante, cara, porque, pensa... Eu não tive contato com o Monstro do Pântano antes dele ser escrito ali pelo Alamur. Não conheço, então, então, pra mim, não foi um choque, assim... Ah, meu Deus, ele nunca foi o que eu achei que ele era, porque eu nunca tinha lido nada. Mas, ainda assim, né? Ele te introduz uma coisa, né? Ele te introduz como o Alec Roland, como o cientista que foi... Que sofreu um atentado e tudo mais, e virou o Monstro do Pântano. Mas, aí, logo depois, ele já desconstruiu. Ele falou, ó, sei que você tá pensando, não é nada disso. E quando ele, nesse momento que ele descobre que ele não é e nunca foi o Alec Roland... É impressionante, porque tem uma cena, acho que de umas 5, 6 páginas... Que ele tá indo atrás do empresário que tava em posse do corpo dele, né? Que tava contendo ele em criogenia. E ele assassina o cara, na melhor das palavras pra usar... De uma maneira brutal, assim, mas a marcha dele até chegar... Até chegar no cara... É impressionante, assim, é muito maneiro, assim, e é... E a narrativa gráfica desse momento, ela é tão espetacular, cara, que... Que eu fiquei indo e voltando, indo e voltando nas páginas o tempo inteiro, assim... Porque eu queria rever aquilo, queria pegar cada detalhe que eu pudesse daquele momento. Então, pô, o quadrinho, ele é foda demais nesse sentido, assim... Ele tem um horror cativante. Ele é um quadrinho de horror, ele tem cenas pavorosas, assim... Mas você não consegue parar de ler, você quer descobrir... O que mais o Alan Moore vai te apresentar, o que mais os desenhistas... Como que os desenhistas vão traduzir essa mente doida do Alan Moore, né? E é impressionante. A arte também, eu tinha um preconceito, mas ela é fabulosa, assim... É uma equipe de artística monstruosa, com perda do trocadilho. E é espetacular, assim, tem umas cenas de página única, assim... Geralmente na hora da apresentação da história, né? Tipo, ah, monstro do Pântano em raízes, por exemplo, né? E aí, é espetacular, assim... É absurdo os detalhes. Eu imagino como é que seria o painel original dessas histórias. Eu queria muito ter enquadrado, na minha casa, o painel original, assim, do monstro do Pântano. Porque é absurdo. O traço, a arte final, a coloração... É tudo muito bom, gente. É tudo incrível, assim... Eu não me arrependi nem um pouco de comprar mesmo, que eu acho que o preço não vale a pena pelo material físico ali. Mas o material interno é fabuloso e eu vou continuar comprando. Primeiro porque eu sou trouxa, né? Mas... Sigo porque fã de quadrinhos e às vezes ele se rebaixa algumas coisas. Como comprar um material que ele... Que acha fisicamente ruim. Mas, em contrapartida... Né? A história vale muito a pena e... O Hellblazer que eu mencionei, que eu vou comprar também, no mesmo formato, o materialzinho ruim. Vou estar comprando. E eu recomendo a todos que leiam, gente. Leiam se puderem, assim. E comprem aqui no nosso link na Amazon, pra ajudar o podcast. Eu não sei se esse volume em si, ele vai estar sendo disponibilizado pela Amazon. Porque ele é... Ele é meio um material feito pra banca de revistas, né? Pro pessoal comprar em banca de revistas. Mas o Hellblazer, essas coisas... Esse mesmo sendo do mesmo material, o mesmo formato, esse é vendido em lojas online. Porque eu comprei online, eu não comprei na banca. Apesar de na banca ter também. E aí, então, eu recomendo bastante aí... Adquirem o monstro do pântano do Alan Moore. E em breve a gente também vai comentar aí o volume 2, né? Porque também tem umas coisas bem características e bem diferentes. Então, pessoal, pra dar uma ajuda aí pro podcast, curtam as nossas redes sociais. Estão todas aqui no post. Facebook, Twitter, Instagram. É tudo arroba UkraniaCast. Certo? Lá nas páginas a gente também atualiza aqui com os episódios do historiador em quadrinhos. E deem uma olhada agora no podcast do Ângelo. Que ele tá iniciando aí um podcast solo também sobre estudos históricos, né? Que é o Antes Tardes do que Nunca aí. Fazendo uma menção aí o Doctor Who. E, obviamente, sigam o UkraniaCast, que é o nosso podcast principal. Que tem episódio novo mais recente, viu? Se você quer que, então, esses episódios sejam mais constantes. Ajuda a gente no Apoia-se. Ou compra, então, pelo link da Amazon aí. Os quadrinhos que você gosta, os livros que você tem interesse. Compre pelo nosso link que você ajuda a gente indiretamente. Na página do Facebook, volta e meia, a gente também posta promoções aí da Amazon. Pra comprarem através do nosso link. E também vocês podem utilizar aí. Todo mundo se ajuda. Certo, pessoal? Agradeço, então, a atenção de vocês. E até a próxima. Stay put. I'll be back in a flash. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho